Hoje, a nossa entrevistada é a Cláudia Kubrusli, dona de uma editora aqui de Curitiba. Cláudia, seja bem-vinda. Obrigada. Uma mistura de cultura com responsabilidade social, né, Cláudia? Muito legal isso também. Seja muito bem-vinda. E eu já emendo a pergunta, como nasceu a ideia de criar uma editora com essa característica? Porque uma parte do que vocês vendem é gerada na contribuição financeira, revertida especialmente para a promoção de atividades muito legais, que são com adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, né? Sim, primeiramente, bom dia. É um prazer estar aqui. Sim, nós temos uma editora, desde que ela nasceu, desde que nós criamos a editora, ela já nasceu com um propósito. Primeiro, o propósito de inspirar, de levar as pessoas, os leitores, a transformar o mundo, a reconhecer a sua responsabilidade, fazer a diferença no mundo. A gente acredita muito nisso. E desde o início também com esse nosso projeto social, que chama Um Por Um. Então, para cada livro vendido, uma parte é revertida para uma contrapartida social. Tá. Na prática, como que é? Então, quando a gente começou, até na verdade, até ano passado, a gente fazia assim, cada livro que a gente, cada projeto, né, a gente chama os nossos livros de projetos, cada projeto que a gente começava, a gente buscava uma contrapartida social diferente, que tivesse a ver com o tema do livro, com o autor, enfim, que gerasse essa conexão, né, com o autor. E assim funcionou por quatro anos, né? Só que ano passado a gente percebeu assim, que o impacto que a gente estava querendo causar estava muito disseminado, assim, muito fragmentado, né? Que a gente acabava conseguindo contribuir um pouco para cada causa, né? A gente não conseguia criar o impacto que a gente gostaria na sociedade. É, em ter, né, nessa parte do nosso programa Um Por Um. Então, e nesse momento, assim, a gente descobriu uma iniciativa que estava sendo feita por uma professora, por conta própria dela, uma professora Palmeira, no Sense de Piracuara, que é o Sense de São Francisco, em que ela trabalha com os meninos que estão cumprindo sócio-educativo, pena sócio-educativa, é literatura. E ela começou a apresentar para eles livros e eles começaram a devorar livros. Meninos que, às vezes, chegavam lá sem ler, sem nunca ter lido um livro na vida, né, porque nunca tiveram acesso a isso, eles passaram a devorar livros. E, assim, eu tive a oportunidade de conhecê-los e ver a diferença que isso causa na vida deles. E aí a gente abraçou essa causa e agora todos os nossos livros, todo esse percentual que a gente reverte para os livros, para a parte social, é revertida para esse projeto, que agora a gente conseguiu parceria com o Ministério Público Estadual, com a Secretaria de Justiça, com uma ONG muito bacana aqui de Curitiba, que é a Freguesia do Livro. E a gente, juntos, todos, unimos forças e estamos fazendo um projeto piloto agora esse semestre, com a ideia de ampliá-lo depois para outras... Hoje a proposta é você vende de dois livros que você vende e um é já revertido em benefício dessa proposta. Na verdade, não. Para cada livro que a gente vende, uma parte do lucro dele é revertido para isso. O percentual. O percentual, exatamente. Tá. Agora, eu queria fazer uma pergunta, saber como é que foi antes de nascer a editora, porque antes uma angústia vivia em você, né? Como é que era essa situação e como é que foi criada essa parceria? Porque hoje são três sócias. Isso. Então, como é que nasceu essa ideia de buscar, assim, alianças para fazer o bem, para buscar uma situação social melhor para nós aqui, para a sociedade de uma maneira geral? Então, Adilô, na verdade, assim, a gente... Eu era advogada, né? Eu advogava, estava assim, com a minha carreira seguindo todos os planos que eu tinha, desde que eu entrei na faculdade, mas em um certo momento, assim, eu senti que faltava alguma coisa para mim. Faltava um propósito mesmo, faltava... Eu brinco, assim, que eu sempre quis gostar da segunda-feira, né? Eu nunca fui assim, ah, trabalhar, trabalhar a semana inteira para torcer pelo fim de semana. Eu achava que não, que eu tinha que fazer uma coisa que eu gostasse, que me desse entusiasmo, que me desse prazer durante todos os dias da minha vida. Então, essa inquietude surgiu em mim e eu percebi que eu não estava, não estava assim, no que eu estava fazendo. E resolvi abrir minha cabeça, expandir, assim, para, de repente, alguma outra ideia. E nisso eu comecei a pensar, né? A pensar nessa questão dos livros, porque livro para mim sempre foi uma... Eu sempre vivi rodeada de livros, eu sempre gostei muito de ler. Então, sempre foi uma paixão para mim. Então, eu comecei a pesquisar, estudar sobre isso, mas ainda advogando, ainda, né? No meu conforto, exatamente, na minha zona de conforto. Até que um dia, num congresso que eu fui, nessa minha busca, eu fui assistir um congresso em Nova York sobre livros. Era um congresso grande que tem lá. E nesse congresso eu conheci uma menina, Joana, também advogada. Ela era advogada de direitos autorais, de Belo Horizonte. E a gente conversou, começou a conversar, a gente passou uma tarde conversando e eu falando para ela dessa minha vontade de trabalhar com livros, tal. E ok, ficou por isso mesmo. A gente manteve contato, eventualmente a gente conversava. E um ano depois, eu com a minha, me deu um estalo. Eu falei assim, se eu não largar o direito e se eu não me dedicar a isso, isso nunca vai sair do papel, né? Mas eu ainda estava presa na ideia do livro jurídico, né? Eu abri uma editora jurídica, na minha área, não entendo, tal. Aquela coisa é difícil de abrir mão, né? Enfim. E aí, nesse momento, assim, a primeira pessoa que eu pensei para fazer isso comigo foi a Joana. Eu liguei para ela e falei, Joana, e daí? Você não topa? Vamos fazer isso? E ela falou assim, não, Cláudia, pensei nisso ontem, vai te ligar para falar que eu estava pensando nisso, que eu quero fazer isso com você. E aí, eu falei, bom, então bora, né? Vamos lá. E aí a gente começou, enfim, a pesquisar, a estruturar a editora. Agora, nessa conversa, ela já tinha observado um livro e te indicado, não foi isso? Nessa conversa, ainda não. Ainda não. Então, assim, ainda teve, tiveram uns meses ainda que a gente estava nessa amadurecimento, que um dia ela chegou para mim e falou assim, Cláudia, leia esse livro. Era um livro em inglês, chamado Start Something That Matters, do Blake Mykoski. E eu falei, tá, tudo bem, né? Devorei o livro, acabei o livro e falei assim, liguei para ela e falei, Jo, é isso que a gente vai fazer, é isso que a gente precisa fazer, é isso que faz sentido para mim, assim. Parece que toda a ideia que eu tinha de ter uma editora começou a fazer sentido naquele momento, assim. E por quê? Porque esse livro é um livro que conta a história da Tom Schultz. É esse livro aqui, né? É esse livro aqui, foi o nosso primeiro livro. Vamos mostrar para o pessoal que está acompanhando pela TV? Ele conta a história da Tom Schultz, que é uma empresa de sapatos, do Blake Mykoski, que para cada sapato que ele vende, ele doa um, desde o princípio. E ele conta a história de como ele começou a empresa. Ele começou na garagem da casa dele, começou com uma ideia numa viagem que ele fez para a Argentina. Enfim, teve toda uma, realmente, uma superação ali para criar isso. Não foi, assim, uma grande empresa que já estava super lucrativa e que começou a doar, que é o que a gente vê bastante. E não tem demérito nenhum nisso, mas, assim, é uma história diferente. Agora, o título é muito legal, né? Assim, é emblemático para ser o primeiro livro da editora. Comece algo que faça a diferença. Sim. Você resumiu do que se trata o livro e, na capa, já tem ainda um ponto de destaque ali, né? Best-seller do New York Times. É, ele foi o nosso primeiro livro e ele era um best-seller do New York Times. Então, foi bem bacana para a gente. Estava começando, a gente não tinha nem muito o que dizer e a gente conseguiu. A editora dele é a Randall House, que é uma das maiores editoras do mundo. E a gente conseguiu comprar os direitos para o Brasil e trazer o livro. Então, foi muito bacana, assim. Foi um começo muito legal para a gente. E é um livro que ele te instiga mesmo. Te instiga, você fecha ele e você fala, não, eu vou fazer. Eu vou fazer alguma coisa. Então, e daí foi assim. Falei, não. Então, é isso que a gente precisa fazer. Então, é começar a publicar esse tipo de livro, o livro que leve as pessoas a transformar e com esse projeto social. Então, a editora já nasceu com o nosso projeto por conta do livro. E quais são os títulos? Está tudo relacionado, então? Então, a gente... De lá para cá, como é que foi? Sempre existe um alinhamento, né? Tem. A gente criou, a gente brinca que a gente criou uma linha editorial nossa. Porque a gente não publica assim, ah, eu publico só literatura ou só livro de empreendedorismo. Não. A gente publica qualquer coisa que tenha esse viés, que leve as pessoas, né? Dê essa fagulha, assim. Que leve as pessoas a realmente querer fazer alguma coisa pelo mundo, se sentir responsável por isso. Então, a partir daí, vários projetos muito diferentes surgiram na nossa... Assim, surgiram para a gente, né? Ou a gente criou, ou apareceram para a gente. Só para explicar bem para quem está nos acompanhando, cada projeto é um livro. É um livro, exatamente. Então, os livros foram surgindo, as histórias foram surgindo e... Mas hoje elas têm uma... Elas têm essa... A gente criou até uma... A gente é visto hoje como uma editora que publica uma identidade. Uma editora que publica livros, por exemplo, que tem o Capitalismo Consciente, que foi o nosso lançamento agora. Aham. Que fala sobre... Que é esse movimento, né? É um movimento que surgiu nos Estados Unidos e que tem aqui no Brasil. Que trata das organizações, do capitalismo mesmo, só que para o bem. O capitalismo para o bem. E, enfim, a gente foi... Tem vários outros projetos. Esse Reventando as Organizações, que é um livro fantástico. É um livro extremamente inspirador para abrir a cabeça. Que ele retrata justamente várias empresas do mundo inteiro que trabalham de forma completamente diferente, que são muito bem-sucedidas por conta disso. Esse livro que é Truth Telling, que é um livro sobre marketing. E que... Só que é um marketing... O que é brincadeira do autor aqui? Ele criou o termo Truth Telling baseado no Storytelling. Que é a forma de você... Hoje em dia, todas as propagandas do marketing... Bom marketing é feito através de um Storytelling. De uma história contada. O consumidor já não se... Já não se... Não se satisfaz mais com aquela propaganda de décadas atrás. Que é, compra esse produto e esse produto é bom. Sim. Tem que ter uma história. Tem que ter uma emoção, né? Emoção. Então, assim, o Storytelling é uma coisa que... E se for uma história real, melhor ainda. E aí, o Raul, que é o nosso autor aqui, ele fala justamente disso. Não, a gente precisa contar uma história. Mas que a história precisa ser real. Precisa ser verdadeira. Ela precisa contar a verdade para o consumidor. Isso engata o que vende ao consumidor, ao leitor, enfim, ao cliente. Exatamente. Exatamente. E torna as relações mais verdadeiras, né? Eu acho que isso que é o principal. Mais transparentes. Mais transparentes. Então, assim, mais assim. Então, a gente tem uma linha. Tem outros livros de empreendedorismo que a gente publicou. que tem tudo a ver com o empreendedorismo com propósito, com essa questão social, que são bem bacanas. Mas a gente tem projetos também totalmente diferentes, assim. A gente pegou, por exemplo, a música Trembala, Dona Vilela. Não sei se vocês provavelmente conhecem. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece. E que foi uma música que tocou muito a gente, a letra da música. Que a gente anunciou que ela está disputando o Grammy Latino. Grammy Latino. É, o orgulho da Ana. E a gente, quando a gente ouviu a música, foi muito impactante, assim, pra gente. A gente falou, não, a gente precisa trabalhar. E antes mesmo dela estourar, a gente entrou em contato com ela. E ela super topou fazer esse projeto com a gente. Aí a gente chamou uma ilustradora que chama Ana Cunha, de Belo Horizonte. Que é uma artista incrível. E ela conseguiu traduzir. A música. Ela conseguiu transformar o que já era maravilhoso, né? A letra da música já é linda. Com uma ilustração maravilhosa. E a gente criou um projeto gráfico totalmente diferente, ó. Então, aqui são os... E dá pra você cantar a música... E vendo as imagens. Você cantar a música folheando o livro. Folheando o livro. E é um livro presente. A gente chama que é um livro presente. É um livro que é pra presentear. Muito legal. E a gente fez um projeto gráfico diferente. Então, ele tem, ó... Ele abre inteiro. Ele é um trem. É maravilhoso. Muito legal. Então, enfim. Então, são projetos totalmente diferentes, mas que tem esse... O viés, né? O viés social. O viés de transformar. O viés de levar a reflexão. E esses livros, por exemplo, os antigos, os projetos antigos, vocês estão levando pra essas rodas também lá com os meninos? Essa semana passada... Agora... Semana passada, eu estive lá com os meninos. Mostrou? E eu levei o Trembala, inclusive. O Trembala é um livro infantil nosso. Porque eu queria mostrar essa questão da ilustração. De como é possível trabalhar com histórias. Através também da ilustração e tal. E eles? Reação. Adoraram. Muito bonitinho. Porque eles são adolescentes, né? E eles olharam assim... Ah, é aquela música. É aquela música que eles conheciam. Ah, que ótimo. Então, é muito bacana. E você tá sempre lá, então? Você tá sempre participando também? Ou como que funciona aí? Assim, o nosso objetivo é que pra gente, assim... Estar lá... A gente não consegue estar lá todos os momentos. Porque eles têm três... São três turmas por semana. Né? Então, a gente não consegue estar em Piracuara. Acabar sendo distante. Mas, assim... O nosso objetivo é pelo menos uma vez por mês. Pelo menos uma vez a cada 15 dias, 20 dias. A gente estar lá. Porque é bom pra... É bom... É muito bom pra gente. É revigorante, assim. Não só pra eles, né? Não. Eu digo... Eu saio de lá muito melhor do que eu entrei. É também... Então... Tem até uma característica de um desafio, né? Tentar... Tentar inspirá-los. Tentar levar boas informações, bons exemplos. É um desafio que motiva. Com certeza. Não, eu acho, assim... Todas as ações sociais que a gente já fez hoje, a gente sempre diz. Elas são... Elas são o que nos move. Elas são o nosso motor, assim. Porque cada vez que a gente vai, que a gente tem contato com isso. Seja com criança, seja com esses meninos. Você passa a ver a vida sob outra perspectiva, né? Então, eu acho que, assim... A gente pode, sim... Eu acho que indo lá, claro que contribui pra eles. Porque é bacana ter uma pessoa diferente. Eles se sentem muito valorizados. Isso é muito bacana. São pessoas que... Esses meninos, eles são invisíveis pra sociedade. Né? Então, assim... Toda a vida deles foram invisíveis. Eles estão lá cumprindo pena num ambiente que é inóspito, gente. É muito triste estar lá. É muito triste estar lá. Então, assim... Quando vai alguém e enxerga eles, de alguma forma... Olha pra eles, né? Cuida por eles, né? Cuida por eles. Eu já tive essa experiência. De eles chegar, um deles apertar a minha mão e eu falei assim... Obrigada por você enxergar a gente. Por você me ver. Então, assim... Eu sei que isso faz bem pra eles. Mas eu tenho certeza que isso faz mais... Ele faz um bem maior pra mim. E nesse tempo que vocês estão fazendo esse projeto com eles, vocês estão fazendo... Quantos vocês acham que conseguiram tocar, atingir? Quantos foram beneficiados com esse projeto? Na verdade, a gente tá começando esse projeto esse semestre. Então, a gente ainda tá nessa expectativa. Vocês estão com dois meses de trabalho. Começou em agosto. Um mês de trabalho. Começou no começo de setembro. Mas já deu pra sentir, né? Que você falou que eles devoram, né? Já tem exemplos legais? Alguma observação que você faça? Além dessa que você falou, da mão que ele estendeu a você, de outras situações que vocês percebam de como eles vão baixando a guarda, por exemplo, com a presença dessa nova atividade? Eu acho que a forma, a escrita pra eles tem um valor, assim... A gente começou a perceber que a escrita pra eles tem um valor incrível, porque eles... É como se fosse uma catarse, assim. Eles conseguem colocar ali a história deles, sabe? E parece que praquilo, pra eles, faz uma espécie de terapia. Então, a gente pega textos que eles escreveram, que é, assim, inacreditável. Eles contando a história deles de uma forma que você fala, assim, é incrível. Assim, eu tô louca pra gente começar a trabalhar com esses textos. Isso que eu ia te perguntar. A ideia é essa? De repente, lançar um... A ideia é... Publicá-los? A ideia, na verdade, nesse começo agora, com esse projeto piloto, é a gente mostrar pra eles a construção de um livro, né? Então, a gente começou trabalhando com textos curtos, começou agora com a questão da ilustração, porque nem sempre eles gostam... Todo mundo gosta de escrever, né? A gente gosta de desenhar, então a gente tá mostrando todas as formas de se comunicar. E o objetivo é que no final do semestre eles construam mesmo um livro com os textos deles. Então, assim, pra eles entenderem como que isso é feito e aprender a valorizar. Porque pouca gente sabe quantas pessoas são envolvidas pra fazer um livro. Quantas. O processo editorial é um processo que envolve, no mínimo, seis, sete, oito pessoas pra fazer um livro. E o livro no Brasil ainda é muito pouco valorizado, né? Você paga 30 reais pra comer um lanche da tarde, comer um misto quente com suco de laranja, mas você acha caro um livro. Então, assim, isso é uma coisa que a gente precisa mudar a cultura, né? No Brasil. E com eles é bacana. E essa coisa do fazer, eu acho que pra eles... Tornarem-se realizadores, né? Realizadores, protagonistas. Isso é uma coisa que a gente quer muito trabalhar. Essa ideia do protagonismo, de ser valorizado fazendo... Nesses cinco anos da editora em atividade, quantos livros já publicados? Temos atualmente dezoito e agora daqui duas semanas sai mais um. Mais um do nosso selo infantil. Mais um projeto. Qual é esse? Não tá aqui, né? Não, não tá aqui. Não tá. Vindo da gráfica ainda. Mas, assim, faz ano passado... Tem até outro nome, né? Editora infantil. É a Voinho. A nossa voo e a Voinho. Então, acho que foi ano passado ou retrasado. Já perdi a conta, mas a gente lançou o nosso selo infantil. E por quê? Porque nós somos... Nós três. Eu, a Joana e a Priscila. A Priscila entrou na editora fazem dois anos. Nós somos mães. E a gente queria muito poder mostrar pras crianças, trazer pras crianças um pouco dessa nossa... Do que a gente acredita, né? De que é possível... Dessa experiência também que vocês estão ganhando, né? Então, a gente lançou o selo infantil e a gente lançou com esse... Na verdade, esse livro aqui a gente já tinha. Ainda no selo da Voop, que foi o segundo que a gente lançou. Que é uma história incrível. Então, eu queria que você descrevesse essa história. Tá. Até porque eu quero fazer uma observação com relação a essa história. Por favor, explica um pouquinho. Tá bom. Esse livro aqui, enquanto a gente estava editando esse, que foi o nosso primeiro livro, né? O Começa Algo Que Faça Diferença. Eu li uma notinha na Folha de São Paulo sobre a história desse menino aqui, o Dylan Siegel. Ele é americano. E ele tinha seis anos na época. E a notinha contava que ele tinha... O melhor amigo dele, o Jonah, tinha uma doença genética rara. Que nenhum laboratório se interessava em pesquisar e achar a cura, né? E ele, por conta própria, ele chegou em casa um dia, pediu pra mãe, pegou um papel, canetinha, começou a desenhar e deu pra mãe e falou assim, mamãe, eu quero vender esse livro porque eu quero ajudar a achar a cura da doença do Jonah. Nossa. E os pais dele, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, tem uma sensibilidade incrível e bancaram a ideia. Falei, tô bem, vamos lá. Imprimiram, fizeram cópias e tal. Uma coisa bem caseira, mas enfim, levaram adiante isso. Foram na escola do menino, começaram a vender. E essa história tomou uma proporção absurda, né? Nos Estados Unidos ganhou uma proporção. Ele foi em todos os grandes programas de... Comoveu, né? Comoveu. Comoveu o país. E ele já vendeu, ele já arrecadou mais de um milhão de dólares pra achar a cura dessa doença. Ele é o maior financiador da pesquisa que é feita na Universidade da Flórida. É muito bonita essa história. É muito linda. E quando eu li isso, eu falei, tem tudo a ver com a gente. Porque o que a gente quer mostrar? Que não interessa se você tem seis anos, você tem 90, é possível fazer a diferença. Você pode fazer alguma coisa. A gente quer ter, no caso vocês, querem ter a ousadia de mudar um pouquinho esse mundo, né? Exatamente. A gente pretende, assim, que a gente contribua de alguma forma pra isso, assim. Então, todo o lucro desse livro é voltado pra... Também, por que que eu pedi pra você explicar essa história? Nós tivemos há poucos dias aqui a entrevistada Linda Franco, que ela é mãe de um menino com uma doença rara, que teve uma doença rara diagnosticada quando ele tinha sete anos. Ela teve uma luta, assim, de muito amor, né? Pela vida do filho, pelo bem-estar do filho por sete anos. Até que ele faleceu com 15 anos. E, assim, é bacana porque conexões surgem, né? Quando a gente recebe tantas pessoas aqui pra entrevista. A Linda Franco tá com um projeto de lançar um livro. Então, aqui a gente, pelo menos, tem a inspiração de conectar, tentar conectar vocês, de lançar, quem sabe, essa sementinha. Que legal. Porque, realmente, seria pra nós, né, Cláudia? Seria uma grande satisfação, quem sabe, a gente mostrar a história do Gabriel pelos olhos da Linda Franco, a mãe dele. Que são, como os meninos lá, invisíveis, né? Exatamente. Ela fala sobre isso e tem tudo a ver, né? Com certeza. Exatamente isso. E ainda, a Linda Franco, apesar da perda do filho, com todo o amor, ela ainda luta bravamente pela causa da adrenoleucodistrofia. Pra que seja, o diagnóstico seja feito de maneira precoce, que é a maior possibilidade da cura dessa doença. Então, muito inspirador ter você aqui, muito inspirador termos recebido a Linda, quem sabe, temos aí mais um livro surgindo na edição. Vamos lá. Verdade. Faz essa conexão. Mas só pra concluir, que eu tava falando da Voinho, né? Então, a gente tinha, a gente lançou The Avoinho, que a gente lançou com esse livro aqui, que é o que você faz com uma ideia. É um livro, esse é um livro americano também, é um livro que tá já faz muito tempo na lista dos mais vendidos nos Estados Unidos. É um projeto lindo, assim, é uma ilustração e uma história muito inspiradora, assim, e é bacana que os adultos, vários adultos se comovem com essa história. Então, é um livro que não é um livro só pra criança, é um livro pra adultos também. Mas que tem muito a ver com isso, com você acreditar numa ideia, com você enfrentar as diversidades e tal. E agora a gente vai lançar o terceiro livro dessa série, daqui duas semanas, que é o que você faz com uma oportunidade. Então, enfim, a gente tem trabalhado com esse viés, né? De tentar inspirar e tentar mudar as coisas de alguma forma. E a gente tem feedbacks muito legais, assim. Muito bacana. Imagino, imagino. Muito legal. Obrigada pela sua presença aqui. Obrigada, eu te agradeço. É isso aí. E, olha, pra quem pegou a entrevista no meio, hoje a gente conversou com a Cláudia Kubruzli, que é empreendedora social. Esse projeto que é um exemplo, que é inspirador. Foi um grande prazer pra nós termos recebido você aqui hoje. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Muito obrigada. 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 Obrigada.